Oi gente, seja bem-vindos a mais um vídeo pro canal jessica.ae família e se você não é inscrito se inscreva e deixe aquele like pra estar me ajudando. Então gente, os vídeos de hoje, olha, vou falar pra vocês, hoje eu tô virada no geral. Sabe o que que aconteceu gente? Eu fui colocar um arroz no fogo pra fazer um almoço. Vou lá bem tranquila, de costa, na pia, cantando, lavando louça e tal e achando o que o arroz tá fazendo. Quando eu viro pra trás, gente, o meu fogão estava inundado de água. Gente, a panela, eu faço arroz, apareceu um furinho nela e eu fiquei desesperada. Aí a Lauanda querendo comer ovo cozido. Mãe, quero um ovo cozido, quero um ovo cozido. Fui lá, coloquei água no canecão, fui fazer um ovo cozido pra Lauanda. O que que aconteceu? Tô bem tranquila achando que o ovo tá cozinhando quando eu chego no fogão e inundado um furo no canecão. E gente, faz seis anos que eu estou com o Alex. E quando eu conheci ele, ele já tinha esse jogo de panela. E esse jogo de panela é maravilhoso, só que infelizmente já está velho e já está na hora de trocar. Mas por enquanto, né, enquanto a grana tá curta, então por enquanto não tá dando pra comprar um jogo de panela novo, eu fui pesquisei no Google como tampar furo de panela. Aí apareceu lá que com esmalte eu consigo tampar o furo. Então eu vou fazer junto com vocês pra ver se é verdade e se vai dar certo. Eu vou tampar aqui o furinho e podem ver que o canecão tá bem velhinho, já perdeu a até o cabo dele, mas por enquanto é esse que eu pego. A panela que eu coloquei, o arroz é essa também, já tá bem velhinha aqui. Tem até um amassadinho, tá vendo aqui, ó? Ela caiu, deu uma amassadinha. E eu também vou tampar o furo dela. E depois eu vou testar, aí tem que testar secando, aí eu vou testar pra ver se realmente o esmalte vai tampar o furo. Então, gente, tá puro isso. Esse barulho, ela anda com o meu sapato pra lá e pra cá. Então aqui é um furo. É um furinho em cada panela. Ela anda com o meu sapato, voltando. Ela tá hoje com o meu sapato pra baixo e pra cima. Sabe, gente, eu não tenho vergonha mesmo de fazer esse vídeo. Eu não tenho vergonha de mostrar pra vocês. Ai, merda, olha só o que eu fiz. Porque, tipo assim, vergonha eu teria se fosse mentira, né? Eu mentisse que eu tenho um jogo de panela super novo, se eu for bonito. Sabe, então, eu não tenho. Então, ó, tô passando, passei aqui. Passei nos dois luteiros. Eu acho que é só pro lado de fora, né? Porque pro lado de dentro vai ficar com cheiro de esmalte. Ó, eu tampei essa. Eu passei o esmalte. Agora eu vou deixar secar. Eu tampei essa. Eu passei o esmalte. Vou ter que retocar aqui que eu bati meu dedão. E vamos deixar secar. Aí eu vou tentar fazer o arroz. E vou tentar cozinhar o ovo. Pra ver se vai dar certo. Se não vai cair mais. Agora vai ficar aqui secando. E já eu volto pra mostrar pra vocês. gente, olha a situação dessa pia. Não é possível umas coisas dessas. É toda hora, gente. Toda hora eu lavo no louço. Toda hora eu volto. A pia tá cheia de louça. É só na minha casa que é assim? Ou na de vocês também? Aí eu vou lavar aqui essa louça. E aí eu vou começar a fazer um arrozinho pra gente testar a panela. Vou fazer também um franguinho aqui. E de manhã o Alex foi ali no mercado pegar. Aí eu vou fazer um filézinho de frango. Aí eu vou testar a panela pra ver se realmente essa história do esmalte tampa o furo da panela. Vamos ver, né? Então eu vou lavar essa loucinha aqui. Bom, gente. Finalmente a loucinha toda lavada aqui. E finalmente secou o esmalte. Já está seco. Tanto pra panela e tanto deste canecão. Então eu vou deixar aqui do ladinho. E vou lavar o arroz. Pra estar fazendo o arroz. Pra gente testar a panela. Só que eu resolvi fazer um arroz com cenoura. E com... Com franguinho desfiado. E, gente. Eu não tenho... Eu vou procurar aqui se pegar alho pra fazer o arroz. Eu gosto de fazer arroz só com alho. Mas eu não achei o alho. Eu não tenho alho. Acabou. Eu achei um só. Então, como eu estou sem alho. Eu vou fazer o arroz com cebola. Mas eu não gosto muito, não. Eu prefiro fazer com alho. Só com alho. Eu vou desligar aqui o meu carregador de telefone. Vou botar a cenourinha aqui no triturador. Pra ralar a cenoura. Depois que eu comprei... A gente comprou isso daqui. Nossa. Melhorou bem a minha vida na cozinha. Muito bom. Sai tudo raladinho já. Esse pedacinho aqui, que sobrou. Fica olhando aqui o que eu faço. A balanda. A balanda. Acontou. Tá vendo, gente. Vem aqui. Toma coisa aqui. Alana, você pegou o meu brinquedo? Tô. Alana, tô? Tô. Alana, gostaram? Pronto. Aí, gente. Eu vou... Ficar agora uma cebolinha que eu tinha aqui. Poxa, eu não gosto. Eu gosto de fazer arroz com alho, mas... Acabou o alho. Não tem como eu ir lá comprar agora no mercado. Então, eu vou fazer com a cebola. Nossa, eu tenho que botar o meu telefone aqui. Porque senão... Vai descarregar o telefone. Eu esqueci de botar pra carregar. Bom, gente. É isso. Eu vou cortar aqui a cebolinha. Bom, gente. Tudo picadinho aqui pra colocar o arrozinho. Eu vou lavar agora esse arroz. Como em outros vídeos eu já falei, eu não consigo fazer arroz sem lavar bem o arroz. Eu tenho que lavar bem esse arroz. Eu vou ter que ralar os franguinhos também. Mesmo em vez que eu ralei a cenourinha, eu vou ralar os franguinhos também. Agora, a gente vai colocar o arroz lavadinho. Deixa eu botar aqui. Vou colocar a nossa cebolinha dentro de um fotinho aqui. Vou lavar a cebolinha. Vou colocar de novo aqui o triturador. Deixa eu ver se... Bom, gente. Será que vai dar certo? Já tô aqui com a cebolinha picando. Vou colocar aqui a cenourinha, o abelhela, tudo. Vou colocar a cebolinha. Deixa eu pegar um pouquinho, colocando um pouquinho de óleo. A cenourinha está fritando já. Deixa eu comer o carregador do meu telefone, senão vai desligar no meio do meu vídeo. Não é isso que eu quero. Pronto. Bom, gente. Tô aqui fritando já. Agora eu vou botar o franguinho. Franguinho todo desfiadinho. Vou pegar com a mão, vem, na moçadinha. Pra tá, pelo amor de Deus. Não é isso que vai dar certo, esse negócio do esmalte. Não é certo que sim, né? Será que vai dar frio aqui? Deixa eu mexer. Foda só. Agora eu pego o arrozinho lavadinho aqui e coloco o arrozinho aqui. Nesse tudo. Misturo tudo aqui agora. Gente, esse arrozinho aqui é uma delícia. É porque eu não tenho mais tempero aqui. Se colocar um temperinho de galinha, alguma coisa assim, fica melhor ainda. Fica saboroso, fica gostoso. Aqui em casa todo mundo gosta muito desse arrozinho. Então, no cabecão que eu passei no esmalte, eu vou colocar a água do arroz. Vamos ver se vai trazer a água do arroz, tá? Ó. Gente, por enquanto, não tem nada vazão. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar mais um pouquinho de água aqui. E vou deixar aqui fazendo. Aqui em cima pra ver. Eu coloquei água pra cozinhar o ovo. Caiu tudo. Colocar o arrozinho no arroz. Esse dia eu pedi um arroz. Quando ele ficou pronto, quando ele tava pronto, eu lembrei do sal. Deixa eu colocar sal. Olha, tá cheio de água. Vou deixar aqui em cima pra eu ver o que vai virar isso. Vamos ver. Vamos ver, né, gente? O que vai virar isso. Que princesa, gente! Gente, o que minha princesa tá fazendo? Tá ajudando. Tá ajudando a mamãe, filha. Ai, que princesa linda, minha ajudante, gente. Olha só, meu Deus! Que linda! Bom, gente, finalmente o arrozinho aqui pronto. Desconsidere essa tampa, porque eu liguei o forno e esqueci a tampa lá dentro. O dia que eu fui fazer o bolo, aí queimou. Mas tudo bem. Mas, gente, olha só. Aquela água que eu botei aqui tá aqui, não caiu. Gente, super deu certo. Eu não sabia disso. Aqui é uma tampa também que já saiu um negocinho. Uma farofinha. Essa farofinha é de onde, pra falar a verdade? Gente, super deu certo o esmalte. Tampei o furo da panela com esmalte e não vazou nada. Olha, super deu certo. Olha só. Legal. E é isso, gente. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. Continuam aí se inscrevendo, dando like pra me ajudar. E quem quiser também comentar, me dar opiniões, me dar dicas, críticas. Eu estou aberta pra tudo. E é isso, gente. Um beijinho. Tchau, tchau.